Aí galera do Helena, para sair um pouquinho da nossa rotina, vamos fazer uma aula prática hoje. Espero que vocês gostem e que aproveitem, convidem a mamãe, convidem o papai, convidem os irmãos para fazerem junto, ok? Valeu! Um pouquinho do yoga, falar um pouquinho do pilates, um pouquinho da localizada, uma aula tranquila para se fazer em casa. Legal? Encontre um local agradável, um local bem aconchegante, tenha um cantinho seu, prepare ele, prepare uma música que você goste, que seja uma música bem tranquila, que você possa também utilizar para pensar um pouquinho nesse momento difícil que a gente está vivendo. Distanciamento das pessoas, distanciamento dos amigos, né? E deixe a cabeça viajar e pensar no que seria possível você fazer para colaborar com este momento agora, ok? Então, no primeiro momento, a gente vai ter 5 minutinhos para alongar e depois fazer uma pequena meditação, ok? Vamos lá? Então, primeiramente, vamos cruzar, descer até a perna embaixo, segurar durante 30 segundos. Lentamente para o outro lado. Voltou, leva o tronco à frente, projeta o máximo possível à frente, se der conta de deitar, melhor ainda. Isso, retorna atrás, conserta a postura do tronco, cruza o perna, vamos alongar um pouquinho a cabeça agora, esforço na região do ombro, para o outro lado. Soltou, embaixo. Subiu. Isso, cabeça lateral. Lentamente para o outro lado. Deitou em decúbito dorsal, com as costas no chão. Puxou a perna direita, aproxima o máximo. Puxou a perna direita, aproxima o máximo. A outra. Subiu. Puxou a perna direita. Puxou a perna direita, aprova o cuzá iria- tocar com as costas no chão. E deixou-se a perna direita, aproxima o winners. Chega o mais do nosso lado. No segundo momento, vamos fazer uma pequena concentração, um momento para você pensar em tudo o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo no geral, essa pandemia que às vezes a gente se perde no meio de comunicação, muita informação errada, e você se colocar nesse mundo, se colocar na forma que está precisando, o que é que você está achando nesse momento, que você está nesse distanciamento de colega, então você tira cinco minutinhos para você concentrar e pensar sobre tudo isso e pensar no que você quiser, fica bem à vontade, vamos lá? Lembrando sempre da respiração, você vai puxar o ar pelo nariz, inspira e solta pela boca, expira bem lentamente, inspira, puxa o ar e solta o ar bem lentamente, passaremos algumas posições agora, começando em quatro apoios, extensão da perna direita, abre a mão esquerda, palma da mão no solo, estende a perna, cabeça olhando a frente, segura, por 30 segundos, em seguida, vamos alternar, para outra perna, mantendo também 15 segundos, retorna, alonga, e aí,